Sério, uma das vantagens que a gente tem de ser pequeno é que a gente pode se esconder facilmente de predadores estilo aquele tiranossauro rex ali que tá cruzando na praia. E é um tiranossauro rex adulto. E eu estou escondidinho aqui, bem na camufla no meio do mato. Tiranossauro tá indo pra lá. Eu acho que vi até alguns austroaptores cruzando ali na água. De repente ele tá caçando eles, não sei. Pra falar a verdade seria até esquisito isso, porque austroaptores não serviriam nem pra palitar os dentes dele. Assim como eu, sou pequenininho. E também os raptores são mega rápidos, então seria um problema pegá-los. Mas enfim, pelo menos aquele tiranossauro rex tá seguindo lá o caminho dele. E eu estou indo para outra direção, ao qual aqui na frente nós temos o Golf. Que é onde tem um laguinho que a gente pode se estabelecer e procurar alguma coisa pra comer. Então, vamos seguindo aqui. Por enquanto tá bem tranquilo. Temos essa chuva que ajuda a camuflagem, né? Assim os predadores não podem farejar para rastrear a gente. Só que a gente também não vai poder farejar pra rastrear alguma coisa. Mas tudo bem. Olha só o que que tem ali, ó. Eles não me viram, mas tem dois alossauros alienígenas. Ou xenoalos. Eles estão bem ali na frente. Ainda bem que eu tô indo pra essa direção aqui, pra cima. Mas talvez eles estejam indo pro laguinho também que eu tô indo. Então vai ser complicado se a gente dar de cara com eles lá. Mas eu vou correndo aqui, já tô ficando com fome. Pelo que eu tô vendo, eles não têm carca... Ah não, eles têm uma carcaça assim. Ah, tem uma carcaça ali, ó. Mas é uma pedra. Eu tava pensando em ir lá e pegar um pedaço da carcaça. Mas talvez a gente vire uma carcaça, sei lá. É verdade. Eu acabei dando uma pausa aqui até chegar ali de fato no laguinho. E lá na frente eu acho que eu tô vendo uma carcaça. Também parou de chover o que é bom e mal pra gente. Mas não veio ao caso agora. O que eu quero saber é aquela carcaça lá na frente. Pelo menos eu acho que é. E eu tô de olho aqui atrás também porque vai saber, né. Pode ser que aqueles alossauros alienígenas tenham conseguido terminar com a carcaça. E aí eles podem vir para essa direção. O que talvez não aconteça, né. Mas vamos ver. Intralerta vermelho. Eu acho que temos dois tiranossauros rex. Ih, rapaz. Peraí, peraí, peraí. Um se virou pra cá. Orodromeus vão correndo ali. Seria uma boa comida pra nós. E eu acho que eles devoraram a carcaça. Que eu tava olhando de lá de longe. Vou dar a volta aqui. Ela tava mais pra cima, mas eu não tô vendo ela mais. Opa. Ai, não. Peraí que eu acho que o tiranossauros rex me viu. Minha nossa, velho. E eu acho que ele tá agachado. Tá, eu dei a volta aqui. Será que eles foram ali pro meio do mato pra me pegar? Eu poderia voltar correndo, né. Mas como se eles me viram, eles vão saber. Ah, eles têm um filhotinho de tiranossauro. Olha lá no meio do mato lá, ó. Dá pra ver daqui agora. Ele acabou de passar. Ai, ela tá olhando pra cá. Na verdade é ele. É o macho. Ah, tá vindo pra cá me ver o mesmo. Não, eu sou muito jovem. Eu acho que eu consegui escapar agora. Tô no meio do mato aqui. Completamente camuflado. Que me torne o invisível aos olhos. Tem um dilofossauro ali. E eu acho que tem uma carcaça até. Eu vou pegar ela pra mim. Já que eu tô com muita fome. Ele tá atravessando pro outro lado. Já mandei ameaça aqui. O bom é que... Aquele tiranossauro rex ficou pra trás. E olha só a carcaça que a gente conseguiu pegar. Peraí. Nossa, eu acho que é um tiranossauro. Eu espero que não seja filhote daqueles dois lá. Pronto. Nossa, eu tava sedento de fome. 100% agora. Perfeito, galera. E ainda temos uma carcaçinha de tiranossauro rex. Eu até achei que era de um pack. Mas dando uma olhada, obviamente, é de um rex. E o dilofossauro passou correndo pra lá. Loucaço. Bom, pelo visto, não é daquela família de tiranossauro. Se não, eu acho que aquele dilinho ali, sub-adulto, nem ia conseguir tocar, né? É, 20 minutos depois. E, rapaz, tem outro giganotossauro aqui na frente de Dominion. E acabou de passar um giganotossauro adulto lá no fundo. Opa, e aí, tudo bem? Mandando amizade aqui, né? Tentando socializar. Tranquilo. E é um giguinha branco ainda. Parece até Indominus. Vamos comer um pouquinho. Perfeito. Calma que eu sou amigo. Eu vou sentar aqui agora porque eu tô precisando recuperar um pouco. Enquanto isso... Ui, tem um acro ali, velho. Ai, ai, ai. Corre, corre. Ah, ele não fez nada, beleza. Aí, manda amizade. Caraca, eu achei que ele já ia chegar correndo aqui pra cima da gente, querendo devorar. Bom, o acro só passou. Pelo menos respeitou a gente. No caso, deixou a gente viver. E o acro tá de olho. Eu não sei não, hein? Tá olhando ali? Ele foi ali, voltou, deu uma observada. Tá pensando ainda, mas... Agora tá indo embora. Bom, aquele giganotossauro lá, que na verdade são dois giganotossauros, estão se afastando. Até seria bacana. Ah, então foi por isso. Ah, ele viu os dois gigas e aí ele voltou. Tipo, foi pra lá no caso. Ah, agora tudo faz sentido. Será que a gente pode ficar seguindo aqueles giganotossauros ali? Eles acabaram voltando aqui, olha só. Mandei amizade. Vamos ver. Mandando amizade aqui. Será que eles aceitam a gente? Parece que não. Só tão cruzando. Esse aqui parece até filho. Ô, calma. Sei lá, deu medo agora. Calma, não, não, não. Não, ele tá... Nossa, velho. Nossa, velho. Vocês viram isso? Eu achei que ele ia devorar agora. Deram só um medo na gente. É, pelo visto eles não querem a nossa presença. Caraca, não faz isso no coração. Olha só aqui. Olha só aqui. Um Uta Raptor. Eita, nossa. É, agora a gente é o grandão. Saiu correndo. Beleza, né? Tô com medo da gente. E ele que veio pra cima, qual é? Ele tá agachado. Vou mandar ameaça pra ele. Aí, pronto. Ele foi pra lá. Sai daqui. Ó. Ah, qual é? Tá mordendo aqui. Sai. Manda ameaça pra ele. Ele tá correndo ali, ó. Pega. Caçando aqui o filhote. Aê. Boa. Vou comer a carcaça aqui agora. Beleza. Vamos devorar. Na verdade, a gente não deveria gritar, né? Mas tudo bem. Ele tinha filhotinho também, né? Vocês viram que a maioria do pessoal, pelo menos, respeita a gente. Aí, pronto. Agora, só fica aqui observando. Vamos ver se o nosso amigo precisa comer. Aí, a gente já come isso aqui e já segue viagem. Ih, rapaz. Olha só. Tem outra raptor lá, ó. Tomara que não seja o pai dessa criança. E pior que tá vindo pra cá. E ele já viu a gente, então nem adianta se esconder. O outro tá indo pra trás do arbusto ali. Eu acho que é só um raptor aleatório mesmo. Lá vai ele agora. Na manha. Já está ficando de noite agora. Infelizmente, eu estou tomando dano aqui de sede. E o nosso amigo também. Ele tá muito sedento. Ele tava com mais sede que a gente. Então, a essa hora, provavelmente, ele deve tá pra falecer o coitado. Ainda bem que tem água aqui na frente. Eu consegui trazer ele aqui. Só tenho que torcer pra ver se ele vai sobreviver. Eu ouvi os gritinhos dele já. Então, deve tá nas últimas. Ah, mas tá muito aqui na frente. Não é possível que ele vai cair antes de chegar na água. Olha, ele tá correndo. Isso. Caraca, galera. Momentos de tensão aqui. Aê, eu consegui chegar. Beleza. Ele chegou? Chegou também. Maravilha. Nossa, dá pra ver ali, ó. Ele tá bem machucado. Maluco. E ainda bem que não tinha ninguém aqui pra atrapalhar a gente. Como já está ficando de noite agora, eu vou dar aquela deitadinha aqui. Provavelmente, o nosso amigo não estará mais com a gente, porque, né? Na realidade, eu vou ter que deslogar, né? Esperar passar a noite. Tá muito perigoso. Mas a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e se divertido. Teremos uma continuação. Esse episódio foi mais de boa. Introdutório mesmo. E bora até virar adulto. Valeu, falou, até mais e tchau.